3 de novembro de 2011, uma data que entra para a história da UFSC, o dia da inauguração da nova ala do restaurante universitário. Hoje, 3 de novembro de 2011, é um dia muito especial para todos nós, em especial para os alunos que mais usufruem do Rio. Essa casa nova tem muita história. O espaço tão aguardado pelos estudantes foi aberto na tarde de quinta-feira e contou com a presença de alunos, servidores e da administração da UFSC. Uma placa marcou a entrega da nova ala e, durante a cerimônia, foram homenageados profissionais que se dedicaram ao RU. O senhor Rui recebe a placa com os seguintes dizeres. Pela dedicação e contribuição frente à chefia da Divisão de Nutrição do Restaurante Universitário da UFSC, queremos desejar-lhe muitas felicidades nessa sua nova trajetória. O novo restaurante universitário possui 1.500 lugares, novos equipamentos e uma estrutura dentro das normas de acessibilidade, tudo planejado para atender melhor a comunidade acadêmica. O professor Cláudio assumiu a pró-reitoria, se pensou em construir um novo RU. Então, aí foi autorizado pela administração da universidade e assim aconteceu. A construção do novo RU, com um novo espaço, com o dobro de lugares do existente, entradas simultâneas, três entradas, anteriormente era uma entrada, então é climatizado, então é um ambiente melhor para os alunos. Isso, consequentemente, vai melhorar as filas também, que hoje, atualmente, o aluno está ficando 30 minutos na fila. Agora, se espera que ele vai ficar mais ou menos 15 minutos. Existe um ditado que saco vazio não fica em pé. Nesse sentido, é importante nossos alunos terem uma alimentação saudável, para que eles possam desempenhar as suas atividades acadêmicas. A refeição é 1,50. Além dela dar uma igualdade a todos, ela dá uma condição também de refeição e nutrição igual a todos. Nosso novo restaurante universitário. Teremos condições de oferecer mais de 10 mil refeições, num ambiente climatizado, condições de melhor qualidade, mais economia na preparação dos nossos alimentos. A universidade se moderniza, oferece condições melhores para a nossa comunidade, os nossos estudantes terão uma alimentação melhor. Parabéns, Universidade Federal, por esse novo restaurante universitário. Parabéns, Universidade Federal, por esse novo restaurante universitário.